Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com fazer o que é certo. Eu vou conectar você com o filme Milagre Azul. Esse filme é baseado na história real da Casa Hogar, que fica lá no México. O Papa Omar estava cheio de dívidas no banco e ele não estava mais conseguindo sustentar o orfanato. Então, o que ele fez? Ele inscreveu as crianças numa competição de pesca. E aí ele estava pensando, se eles conseguirem ganhar a competição, eles vão ganhar o prêmio e vão conseguir pagar as dívidas. Mas como que crianças que nunca pescaram antes poderiam ganhar um campeonato desse, que tinham os melhores pescadores do mundo? Eles ganharam! Mas antes de pescar o Marlin gigante, eles tiveram que se esforçar muito para vencer fazendo o que era certo e não trapaceando. O Papa Omar é um exemplo de que fazer o certo não é o caminho mais fácil. Mas, né, quantas vezes a gente na nossa vida é julgado como se a gente fosse trouxa por ser gente honesta, gente trabalhadora, não é? Só que quando a gente decide seguir firme fazendo o que é certo, o melhor sempre acontece. Para você se inspirar e refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você uma fala do filme que é assim. Só estou dizendo que, se quiser melhorar de vida, precisa fazer o que sabe que é certo, todos os dias. Faz sentido? Você faz o que sabe que é certo? Cuide-se e até a próxima!